Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ensinar como instalar Optinalfine para o Minecraft 1.10.2 Então, primeiramente, abra o seu navegador. O meu é o Google, de vocês eu não sei qual é, né? Pode ser o Google ou não? Aqui, ó, entre no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, do site da Optinalfine. Aqui, ó, escolha a versão, né? No caso a nossa é 1.10.2. Clica aqui, ó, primeira, download mirror. Espera, vai abrir aqui o Adfree. Desculpa aí. Vamos esperar 5 segundos. E aí, apareceu. Vai. Esperando. Aí, apareceu. Isso aqui não é livre. Sai daqui. Continuar. Vai carregar de novo. Não sei porque está atualizando. Aí, fechar propaganda. Agora vai abrir outra coisa. Pode fechar isso aqui. Agora clica aqui, ó. Download Optinalfine. Vamos para 10.2. Abre lá para trás. Clica de novo. Aí, vai baixar, só que eu não vou baixar porque eu já tenho. Opa, cancelo aqui. Cancelado. Agora vamos... Vamos lá. Vamos achar o meu aqui. Agora vocês clica aqui em abrir. Pode esperar. Vou deixar o meu aqui. Não é só ficar. Vai para o meu aqui. Eu não vou gravar. Agora vou usar aqui. Cadê? 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 Clica aqui. Clica em abrir. Vai para o Java mesmo. Não pode esperar. Vai aparecer aqui para instalar. Você clica em install. Nofine isusfilezystaled. Agora vocês abram o telefone. o launcher aí, os de vocês, o meu hostiginima launcher, se vocês não tiver, vou deixar o vídeo aí de como instalar, que eu já fiz no canal, vou abrir o 2 aqui, esperar carregar. Coloca o nome, play, aí já vai tá aqui ó, embaixo aqui ó, final fine, se não tiver esse zan aqui, arruma, vai clicar em play, vamos ver, espera carregar, vamos lá, e, tô carregando, vamos lá, aí, vai, tá terminando, vai fechar e abrir, vamos esperar, vamos lá, vamos lá, eu só tava pensando em trazer outra série do Minecraft, porque aquela série do Minecraft que eu trouxe, eu perdi o mundo, então, acho que eu vou criar outro, posso ter hoje, amanhã, sei lá, vamos ver, esperar carregar aqui, Mojang, espera, agora, agora, tá mudando muito, porque, será, na série do Bully, também, eu tenho que, começar a trazer de volta, do GTA também, aí, abriu, aqui ó, opções, eu vou, eu já acho que já vem configurado, mas eu configuro aqui ó, se vocês quiserem, aqui ó, eu coloco, em 2, eu coloco tudo em off, eu sei que fica mais feio, ou, o Minecraft, mas, pra travar, tem que tirar tudo aqui, e agora, bugou aqui, nossa, vamos esperar um pouco, mas é, aí, coloca tudo em off, 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 aqui, deixa aqui, pra mim, né, se vocês quiserem, deixar assim, bonito, isso aqui é, textura, bonito, deixando, off, acho, ou rápidos, vamos esperar, merda, fica travando, dá nada, vamos esperar um pouco, já passa, vamos lá, legal esse computador, aí, foi, off, 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 aqui, se deixa no zero, só que eu não vou colocar, por causa que, vai demorar muito, igual os outros, aí ó, outro que vai demorar, opa, caiu o mouse aqui, vamos esperar aqui, já vai, beleza de computador, esperar, aí, concluído, e o resto, acho que só, aqui, ó, aqui eu coloco em off, também, automática, eu coloco em off, normal, quer dizer, aí, ó, agora, se quiser, aqui, ó, virar, carregar, aí, ó, beleza, isso aqui é super plano, né, mas, tá de boas, aqui, ó, não tô com a minha skin, eu tenho que arrumar ainda ela, por causa que, vou instalar o TNF agora, então, é isso, pessoal, se gostaram do vídeo, deixe aquele like maroto, se inscreva no canal, divulgue aí pros seus amigos, mas pra todo mundo aí, quem não sabe, instalar o TNF, o canal, acho que vai voltar, ativa, então, tamo em férias, tamo em férias, eu tô em férias, vocês, acho que também deve tá, eu vou tentar fazer uns dois vídeos por dia, ou um, né, então, é isso, valeu, falou, até mais, fui!